Olá, meu nome é Zizu, bem-vindo ao novo vídeo do canal da Sky. Nesse vídeo eu vou falar sobre a nova formiga transportadora, a Leptomy Max. Ela é uma formiga de longa distância que tem como principal característica causar bastante dano. Vou explicar skill por skill porque fica mais fácil de vocês entenderem. A primeira skill é dominância, não altera entre as formigas, é padrão. A segunda skill é loupada no nível 10, ela tem 80% de chance de causar 100% de dano, mais o multiplicador de nível de formiga especial. Como funciona esse multiplicador? Você multiplica o nível que está sua formiga mais a porcentagem, aqui é 1%, então seria 150% no total de dano. Em 3 ataques, o último ataque dobra. E ainda por cima ela ganha, no esquadrão dela, 10% de esquiva. É muito forte, é um dano muito alto, com a segunda skill. A terceira skill é o skill padrão, dá porcentagem de defesa. A quarta, porcentagem de ataque. A quinta habilidade, ela tem duas rodadas de preparação, ou seja, vai demorar duas rodadas para ativar. Ela tem 80% de chance, no nível 10, de causar 750% de dano, mais o multiplicador de nível de formiga especial, que nesse caso seria mais 100%, seria 850%. E se é muito alto, é muito alto. Eu vou fazer um comparativo para vocês entenderem o quanto alto, e isso é em dois esquadrão. Vou pegar aqui a shikari. Se usamos a shikari como referência, vamos pegar a segunda skill. Ela tem uma porcentagem de ativação baixa, 40%. Se você pegar o dano que ela vai causar, mais o dano de multiplicador de nível de formiga especial, dá 673. E isso, ele dá em um esquadrão. Se você for comparar a Leptor Mimax com ela, o dano é muito maior, porque você vai dar ali com o multiplicador, com a quinta estrela, você vai dar mil de dano em dois esquadrão. Lógico, tem as duas fases de preparação, mas mesmo assim é muito dano em uma rodada só que você pode causar. Possivelmente é a skill em uma rodada que pode causar o máximo mais dano possível. Não vejo outra formiga com um multiplicador de dano tão alto. Voltando aqui para Leptor Mimax. A Líder de Colônia. É padrão para as transportadoras, vai dar o 60 de velocidade de combate. A sétima habilidade vai dar ataque. Padrão para as transportadoras. Vai alterar muita coisa. A última skill é uma skill bem interessante. Ela tem uma rodada de preparação também e tem 80% de chance de causar, no nível 10, 230 de dano, mais o multiplicador de nível de formiga, que seria mais 50%, seria 850. Mas ela tem um efeito adicional que é, dependendo da tropa inimiga, ela vai ter efeitos diferentes. Quando é guardiãs, ela causa 25% de dano a mais. Atiradoras, ela diminui o dano causado de formigas soldadas por elas em 30%. E contra a transportadoras, ela tem o efeito de diminuir 40% de danos de skill. Isso é muito bom, porque faz com que ela seja bem flexível, dependendo do adversário. Quando ela está com estrela, o dano passa para 310 e os multiplicadores embaixo não se mantêm. Falando sobre formigas que têm interação com a Leptor Mx e podem potencializar o dano dela, a principal é a Ergezi. É uma linha de frente transportadora que veio no Barry. A última skill dela, a 8ª, ela pode ir na 2ª, 4ª e 6ª rodada, ter 50% de chance, quando ela está no nível 10, de 2 esquadrões de formigas transportadoras, de a porcentagem da 5ª skill de ativação ficar em 100%. E quando tem rodada de preparação, ela tem 60% de pular uma fase de preparação. Ou seja, a principal skill de dano da Leptor Mx é a 5ª, que pode causar, quando tem estrela, a 5ª estrela pode causar 1.000 de dano em 2 esquadrões inimigos. Quando ela está com Ergezi, ela pode pular uma rodada de preparação. Isso faz com que o potencial dano da Leptor Mx aumente bastante. Ou seja, são formigas que se incobinam muito e podem potencializar bastante uma a outra. Falando sobre interação entre a Leptor Mx e insetos, a principal vai ser com inseto novo. Se a gente for olhar a árvore de talento no lado azul, essa skill especificamente, ela tem um multiplicador de dano de habilidade. Porém, ela tem também um multiplicador quando essa habilidade tem fase de preparação. A Leptor Mx tem duas habilidades com fase de preparação. A 5ª, que tem duas, e a 8ª, que tem uma fase de preparação. Ou seja, são skills que já causam bastante dano e vão causar ainda mais com esse inseto. Se a gente for olhar na parte de cima, a esquiva ágil, ela tem 50% de chance de diminuir o dano em 20% de dano de formiga soldado. A última skill da Leptor Mx, ela tem 30% quando é atiradora, quando você está contra a atiradora, de diminuir o dano em 30%. Se a gente for somar, são 50% a menos de dano de formiga soldado. Para o meta atual de atiradora, um dos principais causadores de danos é o dano de formiga soldado. As formigas novas do Baron, elas tendem a ter multiplicadores de dano de formiga soldado. Então, isso é um ótimo counter. A minha impressão dessa formiga em si é que ela é muito forte. Agora eu vou mostrar alguns relatórios que eu tive acesso. Esse relatório é um relatório de pangolim. Observando aqui, o dano da Leptor Mx foi de 426M. Comparado que ela não tem estrela, é um dano muito alto. Agora esse dano é um dano de marmota. Observando o dano, ela deu 232M, que também é um dano muito alto. Isso mostra que a Leptor Mx é uma formiga muito boa em PvE. PvE são os eventos de marmota, pangolim. Eventos que a principal característica é causar dano. Agora é um relatório de PvP. No caso dela, apesar de ela estar no meio, eu acredito que a melhor função dela seja na linha de trás. Ela causa muito dano. Isso mostra o que eu tinha dito anteriormente. Para você tirar o máximo dela, você vai precisar usar a Ergese. Querendo ou não, as duas fases de preparação atrapalham um pouco. Com a Ergese você tem a possibilidade de diminuir essas fases de preparação. De duas rodadas na quinta habilidade e uma rodada na última habilidade. Isso não significa que ela seja ruim em PvP. Porém, com a Ergese e com o inseto novo de transportadora, você vai tirar o máximo dela. E essas são as minhas impressões da formiga nova transportadora Leptor Mimax. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.